Vamos nessa! 1º de fevereiro de 2024, começou fevereiro, acabou janeiro, e janeiro acabou de uma forma muito boa para o Fortaleza. Foram três jogos, três vitórias do nosso querido Tricolor de Aço. Trago aqui para vocês os gols, tá? Trago os gols aí de Caleb, também de Tiago Galhardo, falo mais sobre Kevin Andrade, atualizo a tabela do Campeonato Cearense, e falo também sobre contratações, tá? Contratações, o Fortaleza que busca mais contratações, de volantes principalmente, Bruno Gomes, Filipinho. Quando chega Bruno Gomes e Filipinho, um pedido de Juan Pablo Voivoda, falo tudo sobre isso aqui em mais um vídeo do BL, e eu já chego pedindo para tu deixar a tua curtida, teu like e teu joinha para fortalecer o nosso trabalho, tá? É super importante, deixa teu like que ajuda demais, e convido você também a se inscrever no BL, caso não seja inscrito, tá? Se inscreve e simbora, já vou trazer aqui, ó, a tabela do Campeonato Cearense para você. Na tela, Fortaleza, três jogos, três vitórias, dez gols marcados, apenas um gol sofrido, nove gols de saldo, né? Então, Fortaleza segue 100%, segue aí numa situação muito confortável para uma classificação, né? Lembrando o formato do Campeonato Cearense. Essa primeira fase são apenas cinco jogos, já realizamos três. Os dois jogos que faltam são justamente contra Ferroviário e contra o Ceará, dois clássicos, né? Clássico das cores e Clássico Rei. E o primeiro colocado vai direto para a semifinal, segundo e terceiro colocado, disputam as quartas de final, quarto e quinto colocado, disputam ali, junto com os quartos e o quinto também do outro grupo, um quadrangular do rebaixamento, beleza? E um negócio estranho, né? O Ceará ainda joga hoje, mas no momento está em terceiro colocado, com um jogo a menos, deve passar a Fortaleza e o Ceará aí em primeiro colocado, né? Na primeira colocação, avançando direto para as semifinais, porque a tendência do Campeonato Cearense quase sempre é termos Clássico Rei aí na decisão. Será que teremos esse ano? Quero, né? Vamos aí em busca do Exa. Vai estar só começando o vídeo, vou trazer aqui todas as notícias para vocês em mais esse Giro BL e só peço que você comente rumo ao Exa, tá? Rumo ao Exa, vamos buscar esse Exa aí antes mesmo, antes mesmo da Seleção Brasileira. Vamos buscar esse Exa, vou mandar aqui a vinheta e na sequência vamos para as notícias. Salve, salve, nação Tricolor! Dudu Damasceno na área e já vou começar com os gols, tá? Com os gols de Fortaleza 3 e Guatu 1 nas lentes da TV Artilheiro, tá? Aí do nosso querido amigo, nossos queridos amigos da TV Artilheiro. Começando aí com o gol, o primeiro gol de Caleb, jogadaça do Moisés, né? Logo aos dois minutos, o Moisés faz a jogadaça da assistência. O Caleb manda para o fundo dos gols, para o fundo das redes, né? Para o fundo do gol, desconsiderem aqui os meus devaneios. Estou gravando esse vídeo 1h15 da manhã, tendo que acordar às 5h, né? Mas faz parte, faz parte. Aí o Fortaleza passou ali por um momento de um jogo meio morno, né? Mas, ainda no final da primeira etapa, o Moisés finaliza, o goleirão vacila e o Caleb faz o seu segundo gol na partida. Seu segundo gol na temporada, seu oitavo gol com a camisa do Fortaleza. Nosso novo camisa 10, né? O Caleb agora que assumiu a camisa 10, que era de Lucas Crispim. Fez ali o 2x0 e seguimos para a segunda etapa que demoramos ainda para marcar. O Fortaleza só foi fazer o terceiro gol já com o Thiago Galhardo, né? Assistência de Kevin Andrade, gol de Thiago Galhardo, TG, fazendo seu primeiro gol na temporada 2024. Mais uma participação de gol de Kevin Andrade, né? O Fortaleza vencendo aí as três partidas. Ainda teve um pênalti para o Iguatu, né? E o gol, né? Não tinha muito o que a gente fazer ali. Mas seguimos 100% no Campeonato Cearense, 100% na temporada, né? Agora teremos uma pausa no Cearense. No sábado a gente enfrenta a equipe do América de Natal pela Copa do Nordeste. Mas seguimos 100%. 2x0 diante do Horizonte. 5x0 diante do Barbalha. 3x1 diante da equipe do Iguatu, tá? E o grande destaque dessa partida, né? Foi o nosso querido novo Camisa 10, Kaleb. E vamos escutá-lo aqui. Vamos lá. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar ajudando a equipe. Jogar numa equipe muito grande. Então, eu fico feliz de ajudar meus companheiros. A importância dos três pontos da quantidade de campeonatos. Então, é trabalhar bastante. Porque agora, no final de semana, tem um jogo importantíssimo aí para todos nós. Não sei vocês, tá? Mas eu gosto demais do Kaleb. Demais mesmo. Gosto muito desse moleque. E acho que ele vai nos ajudar bastante nesta temporada, tá? Vai nos ajudar bastante mesmo aí nosso querido Kaleb. Beleza? Seguindo, vamos parar um pouquinho de falar do jogo contra o Iguatu. E deixa eu trazer... Deixa eu trazer sabe o quê? Deixa eu trazer notícia de contratação. Vamos lá. Na tela para vocês, tá? Fortaleza negocia com a Ponte Preta por Felipinho. Matéria aí do Diário do Nordeste. Assinada por Agência Estado e Diário do Nordeste, né? Então, também tem a assinatura do Diário do Nordeste aí para a gente. Mas isso não é uma novidade em si. A novidade está aí embaixo, tá? Felipinho é um pedido do técnico Juan Pablo Voivoda. Que o Felipinho, caso você não conheça, é um volante de marcação, né? Que pertence à Ponte Preta. Tem contrato com a equipe paulista, salvo engano, até 2025. Não sei se aqui na matéria vai dizer. O volante Felipinho, de 22 anos, está na mira do Fortaleza e pode se despedir em breve da Ponte Preta. O jogador, inclusive, já está seguindo o clube cearense nas redes sociais, dando pistas do seu futuro. As conversas entre os dois clubes, o Felipinho, começaram ainda em 2023, mas a ideia da diretoria da Ponte é segurar o jogador, pelo menos, até o final do Paulistão, para que ele se destaque no principal estadual do Brasil. Isso valoriza ainda mais. Quer nada, né, Ponte? Pedido de Voivoda. Do outro lado, o Fortaleza está fazendo de tudo para adiantar as negociações, pois sabe que outros times brasileiros estão interessados no jogador. Felipinho, perdão, é um pedido do técnico Juan Pablo Voivoda. E aqui fala da base dele, que ele está na Ponte desde 2021, quando veio do São Raimundo de Roraima. E aqui o que a gente já falou dele, né? Mas o grande ponto é que, segundo o Diário do Nordeste, é um pedido de Juan Pablo Voivoda. E talvez isso mude até um pouco da percepção da galera, né? Que eu acho que aprova até mais agora uma possível negociação com o Felipinho por conta desse aval, digamos assim, do técnico Juan Pablo Voivoda. Falando ainda de contratações, o pessoal do Futebolês confirmou a informação que já estava no mundo, né, sobre Bruno Gomes, que tem um acerto encaminhado. Já tem até aqui a arte dele com a camisa do Fortaleza. Quando será que Bruno Gomes chega, né? Lembrando que ele está no pré-olímpico, né, disputando o torneio pré-olímpico com a seleção brasileira sub-23. E ao que tudo indica, esse torneio, né, o Brasil já classificado, deve se alongar pelo menos aí por mais 10 dias. Então, pelo menos mais umas duas semanas, talvez, sem contar com o Bruno Gomes. Caso, claro, esse acerto seja concretizado, o Fortaleza chega ali a um consenso com o Curitiba, com o Inter também, que é detentor de 50% dos direitos econômicos do atleta. Tá, Bruno Gomes? Vem aí? Será? Mas seguindo, porque a gente ainda tem alguns pontos para falar da partida de ontem. É isso, rapaziada. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Que eu queria trazer aqui um momento, um momento massa, cara. Um momento massa. A Karen trouxe aqui no seu Twitter. Que antes do Kevin entrar, antes do Kevin entrar, o Voivoda fala para ele, ó. Um passe ou um gol. E aí o Kevin entra e logo na sequência já faz um gol, já dá uma assistência, perdão, para o gol do Galhardo. Deixa eu ver se dá para escutar aqui a gente. Mais demais. Um passe de gol ou um gol. Esse foi aí o pedido de Voivoda para o Kevin Andrade. Kevin que está muito bem, né, cara? Postizinho do futebolês. Pelo Fortaleza, Kevin Andrade em 2024. Uma assistência contra o Iguatu. Uma assistência contra o Barbalha. Um gol marcado contra o Horizonte. O Kevin ainda teve o lance do pênalti, né? Que ele acabou cometendo, de fato, foi pênalti. Ele foi meio afoito. Ele é meio afoito. Ele é um moleque de 18 anos que veio da Venezuela, que está tendo a grande oportunidade da vida dele. Ele está jogando cada jogo como se fosse, assim, final de Copa do Mundo. E talvez isso precise ser remediado. Precisa ser remediado, não. Precisa ser contido um pouco nele, né? Mas, cara, gosto muito do Kevin. Não só do Kevin. O K1 também entrou bem, né? Até o futebolês fala aqui o futuro do Lion, né? Nessa dupla Kaká. K1 e Kevin Andrade. A torcida está dando uma empolgadinha, né? Está dando uma empolgadinha aí com os dois jogadores. Beleza, rapaziada? Eu nem ia gravar esse vídeo, sendo muito sério para vocês. Eu cheguei cansado. Mas eu cheguei cansado. É quando eu cheguei em casa o quê? Não consegui dormir. Então, eu gravei esse vídeo para vocês. Está saindo 5 da manhã sem notificação. Então, se você chegou até o final desse vídeo, comenta qualquer coisa. Nem que seja o termo qualquer coisa. Comenta aí que é para ajudar no engajamento que eu estou extremamente cansado. Estou finalizando a gravação desse vídeo 1h20 da manhã. Daqui a pouco eu acordo. É, meus amigos. É isso, tá? Deixa o seu like. Está passando mais um vídeo para você clicar e seguir assistindo o BL por aqui. Um abraço a todos e valeu!